Amor, I love you. Amor, I love you. Foca, você tá bem? Ah, mano, eu tô tendo que te cantar aqui pra conseguir um dinheirinho pra comprar um PC novo, que meu PC tá tudo ruim, tá travando tudo. Peraí, seu computador tá tudo travando e você não consegue fazer nada? É, mano, principalmente quando eu abro o navegador, tá horrível. Ah, Foca, pode parar de cantar, por favor. Sério, eu sou um navegador bom que vai resolver isso. Calma aí, ó, esse aqui, ó. Ópera GX é simplesmente uma versão especial do navegador ópera. Na verdade, é uma versão pra gamers. E agora, ópera GX também tá disponível pra celular através do GX Mobile, que pode ser conectado com sua versão do computador. Incrível, né? Mas não acaba por aí. O ópera GX é o melhor navegador de todos os tempos e mais completo. Chega a ser surreal. Como, por exemplo, a função GX Control. Uma função incrível que vai melhorar a performance do seu computador. Imagina que você tá jogando e precisa fechar o navegador pro jogo parar de travar. Com o GX Control, isso não acontece. Pois com ele, você pode limitar o quanto o ópera vai usar de CPU, RAM e até internet do computador. Deixando tudo lisinho. Agora, imagina que seu celular tá carregando. Ou que você quer fazer só tudo pelo computador de uma forma rápida e prática. Também é possível. Com o ópera GX, você pode conectar praticamente tudo. Como Discord, Messenger, Twitch e até o TikTok. Além de receber notificação fácil, você pode conversar no Discord da Irmandade dentro do navegador. Deixando tudo melhor ainda. Agora é o seguinte, eu preciso falar. Esta reunião de alto nível foi iniciada e você foi convidado. Faça parte agora, baixando o ópera GX no primeiro link da descrição. Ah, é mais um dia de pegar o salário. Foca? Opa, e aí LG, beleza? Mano, eu queria falar com você. Você pode vir mais aqui no canto, aqui pra ninguém ouvir? Tá bom, tava esperando atendimento aqui no banco, mas ok, e aí? Então, é, eu preciso da sua ajuda. Ah, só falar que eu posso te ajudar, meu querido. Já faz uma semana que eu não vejo o Tuguinho e ele tava preso e tu sabe alguma coisa dele? É, então LG, eu não sei te informar direito porque meio que eu fui demitido da polícia. Pera, você foi demitido da polícia? É, foi, teve um desentendimento aí entre mim e o Pedrux, ele me denunciou e eu acabei perdendo o emprego, basicamente. Aí eu não sei te informar direito sobre o Tuguinho, por quê? Mas eu posso tentar ligar pra alguns contatos que eu tenho na polícia ainda. Tá, seria bem útil se você conseguisse. Eu precisava falar com ele, muito importante, tipo, muito importante mesmo. Tá bom, tá bom, eu vou tentar falar com ele, mas tu quer encontrar com ele ou alguma coisa assim? É, só saber onde ele tá, conversar com ele. Tá bom, então, eu vou passar teu recado pra ele, então. Tá, eu fico no aguardo. O salário já caiu? O salário já, já caiu, inclusive eu tava esperando o atendimento pra ir buscar o meu, véi. Ah, é? Foca, eu quero fazer uma denúncia, eu não tô com salário. É, mas, uai, mas eu tô aqui com o meu, eu tô com o Quinetão. Sério, não tem nada, me dá cemlão aí, qual foi? Bota um prato de comida aí, por favor, cemlãozinho. Peraí, o que aconteceu com a minha carteira? Agora que eu percebi que ele foi roubado. Cara, uai, peraí, como é que, como é que roubaram, véi? Tá tudo bem, você me dá cemlão e te arruma uma carteira nova. Tá, tá bom, então, mas cem conto por uma carteira, véi, isso tá meio caro, mas tá bom. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, agora? Tá bom, quanto vai me entregar? Me dá isso daí, me dá isso daí. Tá, tá bom. Por que não guarda meu dinheiro agora? Eu tive essa carteira por cem, não, cento e vinte. Cara, e se eu te dar uma nota tão alta, uma moeda tão alta que você nunca viu na vida por essa carteira? Mano, eu tenho certeza que essa quantia de valor você não viu ainda na cidade. Tá bom, então, eu pago pra ver pela minha carteira aqui. Que isso? Um atentado? Tchau, foca. Que que eu vou fazer com centavo? Seu? Ah, tamo junto. Tá, mas agora falando sério, eu realmente precisava falar com o Tuguin. Eu ainda não tenho certeza se aquela pessoa que eu explodi era a mesma pessoa que o Tuguin. E eu preciso realmente saber isso. Eu queria conseguir ir pra cadeia e entrar lá e olhar as coisas, mas sem autorização é complicado. Na real, eu tenho uma ideia. É só falar com a mesma pessoa que mora com o Tuguin. O Phantom. Pera, vamos lá. Magia de teleporte. Phantom, Phantom, Phantom. Oi, LG. Mano, eu vou visitar, mano. Primeiramente, oi, boa noite. Como que você tá? Eu tô bem. Eu tô aqui mexendo no computador, arrumando as coisas. Como é que você tá? Toma um aí. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu preciso sua ajuda. Peraí, LG, esse sanduíche de frango, mano. É, mas frango vegano. Você não curte? Frango vegano. É, uai, eu não vou comer frango de verdade. Eu sou pai de galinha. Tá bom, tá bom, LG. Mas, mano, você não veio aqui de noite pra me dar frango, né? Então, na realidade, Phantom, eu queria conversar algumas coisas com você. A primeira é... Você sabe do Tuguin? Eu lembro que ele foi preso. O que você sabe? Bem, eu soube que o Tuguin foi preso, mas tirando isso, eu não sei de muita coisa, mas não. Você não sabe se ele saiu, se ele tá lá ainda ou o que que é? Não faço a menor ideia, mas eu acho que ele deve estar preso ainda, né? Eu não encontrei ele depois disso. Então, eu queria te contar uma coisa, só que eu não sei. Eu tô tentando procurar o Tuguin, mas nada se encaixa, nada funciona. O que você tem a falar do Tuguin? Fala logo, mano. Então, o Tuguin falou pra mim o seguinte, que tinha um vídeo na delegacia. Pera, você é polícia? Não, eu não sou polícia. Não mesmo, né? Não, juro pra você. Tá, então, ele falou que dentro da delegacia tinha um vídeo que incriminava ele, que foi o motivo dele ser preso, mas que aquele vídeo não tinha ele. Eu invadi a delegacia, roubei aquele vídeo e eu assisti o vídeo. O único problema é que o vídeo era preto e branco, mas aquele vídeo era claramente o Tuguin roubando a loja do House e machucando ele. Mas o Tuguin me falou isso, só que ele falou que era outra pessoa, que não era ele, que era um Tuguin diferente. E é meio suspeito, mas até aí tudo bem. Eu acreditei. Ele me falou disso também, ele me falou que tem um Tuguin vermelho e eu vi esse Tuguin vermelho, mas ele tava morto. E isso, exatamente isso. Aí eu encontrei esse Tuguin vermelho. Na realidade, ele me encontrou. Depois que eu vi o vídeo, eu fui pra minha cafeteria e enquanto eu andava por ela procurando a Ana pra mostrar o vídeo, aquele Tuguin me esfaqueou. Não, não, eu... Tem certeza? Absoluta, aí que entra a soladeira abaixo a partir daí, Phantom. A gente pode sentar em algum lugar pra falar melhor? Ah, senta aqui nessa cadeira, senta aí. Tá, deixa eu virar ela aqui. Nossa, cara. Então, foi o seguinte, Phantom. Eu fui esfaqueado no coração. Eu comecei a tossir e eu caí achando que eu ia morrer. Depois disso, eu não lembro nada. Eu só lembro que eu consegui fazer uma magia de explosão nele, no Tuguin. Eu levantei e eu tenho lápis de memórias que eu explodi ele. E a magia não era coisa boba. E como que você tá vivo? Você não era pra estar morto? Eu não sei, eu não tenho memória sobre isso. Mas aí que entra o rolê. Aquele Tuguin, teoricamente, eu matei. Eu acho que eu matei ele. Aí, eu não acho o Tuguin normal. Aí, entra outra coisa. Eu aprendi a controlar uma das minhas magias, agora eu consigo entrar na minha própria mente. E isso tem um problema. O que é, LG? Primeiro, eu comecei a sentir a aura do House. E eu consegui até ouvir ele e conversar com ele. E eu senti a aura do Tuguin. Mas era uma aura vermelha, maligna. Não era o nosso Tuguin. E eu não acho o nosso Tuguin. Eu não sei se só o Tuguin malvado tá vivo ou o que tá rolando. Mas eu tô perdido. LG, você falou que você tem um vídeo da delegacia sendo invadida, né? Não tenho mais. Não tenho mais. Quando ele me esfaqueou, ele roubou. Tá, isso é um problema. Porque eu conseguia com inteligência artificial colorir o vídeo e ver qual era as cores certas. Mas agora que você perdeu, não dá mais pra fazer isso. Deve ter sido explodido. Tá, mas aí que entra a questão de eu ter vindo aqui. Eu acho que eu sei quem pode me ajudar. Tá, quem... E o mais importante. Você tem certeza que esse Tuguin que você matou, que você bateu, não era o Tuguin normal, né? Era vermelho. A não ser que aquele Tuguin tivesse fantasiado. Não. Mas enfim, a ideia que eu tenho é o seguinte. Lembra aquela dimensão que eu falei pra você que tinha aquele musgo azul, que era diferente e tudo mais, etc? Aí você falou que tinha 700 mil variantes dela? Sim, eu lembro, lembro disso. Eu preciso ir pra lá. Não, LG, mas... Mano, você tem mais informações? Porque quanto mais informações, eu posso ir colocando filtro por cima de filtro. Até tentar achar alguma coisa. Mas a cidade era Top City, não serve de nada isso? Calma, isso já é ótimo. Calma. Deixa eu botar a cadeira aqui de volta. Tá, LG, tô olhando aqui. Tá, você falou que o nome da cidade é Top City? Isso, Top City. Ok, caiu pra 200 mil opções. Você tem mais informações? Mas tem tanta Top City assim? Eu acho, eu não sei que ninguém mora lá. Tá, uma cidade fantasma agora tem 195 mil opções. A cidade tá inteira consumida por aquele negócio azul. Sempre chove nela e sempre a chuva com trovões. Sempre chove, ok. Ok, 100 mil opções. Tá, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Não tem alguma coisa mais, assim, rara pra ser mais exato? A prefeitura dela não existe, foi explodida. Ah, a prefeitura foi explodida. O meu restaurante foi explodido também. Ok, tem 20 mil opções e agora eu não consigo mais colocar filtro, acabou o limite. Nada? E se trocar alguma, e se tirar algum filtro e colocar outra coisa? Tá, a gente pode tentar. Quer tirar qual? Tira da prefeitura e coloca que tinha uma loja que tinha uma cabeça de um coelho dourado gigante. Nossa, caiu muito! Quantas, quantas? Tem duas mil agora. Ainda é muito. Qual que é o outro jeito da gente conseguir lá mesmo? Só se a gente tivesse alguma coisa que veio de lá. Alguma coisa de lá. Algum físico, sabe? Algo que eu pudesse analisar e pegar realmente alguma matéria que veio dessa dimensão. Eu acho que eu consigo fazer isso. Oh, você tirou a lente? É. O que é isso na sua mão? É o meu cajado mágico. Eu não preciso mais da lente. Eu não uso mais a lente. Eu aprendi a controlar isso. Eu aprendi a ativar e desativar o poder. Eu consegui até um estágio além, mas eu perco um pouco o controle do meu corpo. E eu tenho medo do que eu faço quando acontece isso. Foi o que aconteceu quando eu ataquei aquele tuginho vermelho. O que significa isso é que... Não sei se é completo, mas eu já estou começando a dominar esse poder. E se eu domino esse poder, ele faz parte de mim. E tem um outro porém. Esse poder é daquela dimensão. Você consegue fazer alguma seringa, alguma coisa para a gente extrair do meu sangue esse poder e fazer o portal ou algo do tipo? Mas isso não é tipo magia? Como é que eu vou analisar magia? Eu não acho que seja magia. Eu acho que é uma coisa pior. Eu acho que é uma espécie de vírus. Não sei. Não é sobrenatural. E não é bom. Tá, mas você tem certeza que isso está no todo o seu corpo? Porque aparentemente eu não estou vendo nenhum outro lugar visível além dos seus olhos. Não dá para te dar uma injeção nos olhos. É, faz sentido. Deixa eu pensar. Eu consigo... Não. É muito arriscado. Eu consigo transformar uma parte do meu corpo. Mas não. Não. Tá, eu vou pensar em algo. Eu vou pensar em algo. Tá, LG. Eu não acho que isso seja algo que eu posso tirar do sangue. Eu acho que você vai ter que conseguir algo mais palpável para eu analisar. Eu tenho uma ideia. Lembra que quando eu falei que eu dormi eu ia para lá? Sim, eu lembro. Eu vou dormir. Eu não gosto de dormir, mas eu acho que vai ser o melhor. Vou parar de tomar café. Vou parar um pouquinho. Vou descansar. Vou dormir. Eu vou tentar conversar comigo daquela outra dimensão. Às vezes ele quer me ajudar. Às vezes ele é uma pessoa boa. Às vezes pode dar resposta para isso. Às vezes ele saiba do Tuguin. LG, mano. Oi. Não faz nada perigoso, mano. Se cuida. Esse é um dos poucos amigos que eu tenho nessa cidade, mano. Não faz nada que seja muito perigoso. Vai dar tudo certo, Phantom. Pode confiar em mim. Tchau, amigo. Tchau, LG. Tá. Quanta coisa. Sheldon, estou em casa. Por que está trovejando tanto? Já estava chovendo assim antes? Bom, isso não importa. Sheldon, eu vou deitar, Sheldon. Eu vou dormir. Vou tentar encontrar ele. E eu vou tentar encontrar respostas. Ah, tá. Eu... Eu estou aqui de novo. Aparentemente funcionou. O azul dessa tocha está mais forte? Será que isso tem alguma coisa a ver comigo? Ou não? Aliás... Que lugar é esse? Aonde... É que eu estou? Na realidade, esse local aqui é familiar. Eu acho que eu já passei por aqui. Ué. Ah! Você! Você está aí! Oi! É... Eu preciso de respostas. Você está disposto a me ajudar ou não? Você provou uma gotinha do meu poder e acha o que merece mais? E o seu amigo House, como ele está? Conseguiu achar ele? Você vê tudo o que acontece comigo? É claro que sim. Eu faço parte de você. Eu estou na sua mente. Eu estou em tudo o que você faz. Já pensou bem? Vai me libertar ou não? Pera, não. Me ajuda. Eu tenho como trazer o House de volta? Eu tenho como salvar ele? O que eu posso? O que eu não posso fazer? Bom, se você me liberasse, é claro. Você poderia salvar ele a hora que quisesse. Você ia ter muita força e poder para isso. Mas, honestamente, você anda muito mais forte. Você está melhorando muito. Mas você está longe de aguentar o meu poder total. Sério? Mas eu estou mais forte. Eu estou melhorando e não é pouco. Muito. Eu acho que já está na hora de você saber tudo a verdade. Eu vou te contar a verdadeira história sobre tudo. Tá. Sobre tudo o quê? Sobre minhas memórias? Sobre as coisas que eu não sei? Sobre o porquê não está tendo que trabalhar para ficar mais forte? Eu ainda nem sei o porquê disso. Eu ainda nem sei o porquê eu me esforço tanto. Você vai revelar isso para mim? Não. Cala a boca. Escuta. Agora você vai saber tudo. Mas antes, vamos para um lugar mais apropriado. Nem sempre essa cidade foi como você imaginava. Na realidade, você sempre tentou salvar ela. E você foi manipulado. No começo, era apenas você e seus amigos. Quando, do nada, o seu amigo Apu ficou louco. Com uma sede de poder, ódio e ganância. Até que ele tentou começar a dominar a cidade. E você sempre trabalhou. Sempre correu atrás de ver os seus amigos bem. Tentar tirar ele dessa enrascada e salvá-lo. Mas, não deu certo. Ele foi manipulado e a ganância entrou na mente dele. Você perguntou uma vez para mim. Por que seu restaurante foi destruído? Ele destruiu. Você ouviu o Pedrux falar sobre o Dark Link e que você era mau? Eles eram maus. Eles tinham um convívio. Eles tinham um plano. Eles destruíram tudo o que você acreditava. Todos o que você acreditava. Você teve que afastar dos seus amigos. Para eles simplesmente poderem se manter vivos. Sabe como eu adquiri o Dark Link? Sabe como eu consegui essa força? Quando eu percebi que não existia mais nenhum pingo de esperança de salvar eles. E a única solução era fazer toda a cidade renascer. Assim como o Topia corre em perigo. Top City teve que renascer. No Dark Link, eu vou ser sincero. Não era uma coisa boa. Talvez até hoje não seja. Mas era a única maneira que eu tinha para conseguir isso. E através desse poder que me foi concedido por um outro amigo. Eu consegui fazer isso. A cidade renasceu. Mas você pode estar achando que eu destruí essa cidade. Que eu transformei ela nessa coisa azul enorme. Pelo contrário. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi me fortalecer e usar o meu poder. Para derrotar o apurro. Estava maligno e tentando acabar com tudo. Quem deixou a cidade assim não fui eu. Eu ajudei todos a sair quando a cidade estava assim. E o preço não foi baixo. Seus amigos. Eles estão mortos. E não são apenas eles. São praticamente todos. Todos que você amava. Todos que você precisava. Todos que você tentava cuidar. Todos que você gostava. Todos que você conversava. Todos que você considerava uma família. Estão mortos. E simplesmente pela ganância de outros. Pelo poder destrutivo de outros. E porque você era fraco. Porque eu era fraco. E agora tudo muda. O meu poder é uma coisa que você jamais pôde imaginar. A grandiosidade dele. O único problema é que ele está selado dentro de você. E o Pedrux. Ele sabe disso. E ele tem medo. É por isso que ele esconde as coisas de você. E ele já tentou te manipular. E te impedir de aliquidar esse poder. Você precisa me soltar. Você precisa remover esse selo que eu tenho. E assim. Toda a verdade vai ser revelada. Toda a cura será exaurida por essa cidade. Todos vão poder voltar a viver felizes. Calma. Calma. Não. Isso é muita informação. Isso é muita informação. Essa cidade. Então. Não foi você? Foi. Não. É muitas coisas sem respostas. O que você fez aquele dia? Eu não havia morrido? Sim. Você morreu. Mas. Como seu corpo tem uma parte minha. Eu usei o meu poder para encobrir o seu coração com o Dark Linken. Por isso que você é mais forte. Você tem mais uma parte de mim agora. E essa parte se tornou imortal. Mas. Não o suficiente. Falta poder. Falta ódio. Falta força. E eu tenho o que você precisa. Você só precisa me dar a X. Só precisa libertar o meu poder. Não. Eu não estou disposto a isso. Eu consigo. Sem pegar o seu poder. Eu estou controlando o Dark Linken. Eu estou indo atrás de uma outra espada. A Kikoku. Eu tenho certeza. Eu posso controlar essa espada que você usa. Eu posso conseguir isso. Eu posso conseguir a Kikoku. Eu posso quem sabe. Ter várias espadas. Juntar elas. Aumentar o meu poder da mente. O meu poder da força. Controlar as pessoas e trazer elas. Eu sei que eu consigo. Quer saber então? Se você acha que você é tão forte assim. Tenta e segura a minha espada. Vamos ver se você consegue pelo menos míseros 10 segundos com ela. Tá. Não. Não deve ser tão difícil assim. Tá bom. Tente então. Vai lá. Isso não deve ser tão difícil. Ah! 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 Ah!